Pessoal, olha só quem que eu encontrei aqui, desde casa. Ela me venceu. Bafurida, você me venceu, fia? Essa meninada oida me venceu. Gente, ela arrancou a focinheira pra ela não lamber a ferida. Tudo que faz, ela arranca. Você me venceu, Bafurida. Vou ter que voltar com ela no veterinário de novo. Eu já não sei mais o que que faz. Ela é muito danada, essa meninada oida. Eu tive que separar ela dos irmãos. Porque eles arrancavam os curativos. Mas ela também arranca. Mas eu também já vi eles arrancando. Aí eu procurei separar. Mas não vai adiantar, né? Vão lá juntar a família toda? Vão lá juntar a família toda? Essa menina doida. Essa é uma menina louca. Se um só já faz essa confusão toda, Vocês sabem como é que... Na hora que junta os irmãos todos. Como é que é a farra doida que é que eles arrumam? Ai, essa Bafurida. É, Bafurida. Eu sei que não tem jeito, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Se não eu mostro, eu vou machucar a gente dela pra vocês. Ai, bora lá, né? Bora juntar a galera toda. Até mais, gente. Deixa a menina doida. Ela é muito carinhosa, gente. Inscreve aí, comenta. Deixa o like aí. Ativa a notificação e compartilha pra geral. Tá bom? Beijo. Deixa a menina louca.